Salve, salve galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo o resultado do sorteio da Glockzinha, né? O Noir que tava aí pra sorteio dos 8.500, a gente bateu a meta mais uma vez. Valeu demais galera, eu agradeço demais de verdade a todo mundo que me acompanha, a todo mundo que participa diariamente do canal e principalmente aqueles que, além de participar diariamente, me apoiam virando membro, cara. Isso aí, mano, é o que ajuda pra caramba, é o que faz eu continuar trazendo vídeo, trazendo conteúdo, fazendo todas as lives, fazendo todos os vídeos, enfim. Obrigado mesmo, de verdade. E uma coisa que eu tenho também que anunciar pra vocês é que no sábado que vem, no dia 24 galera, eu vou tá fazendo uma live pegando as 100 estrelas em uma live só da operação. Então, vai ser um desafio. Eu vou ficar aqui um tempão online, em live, se vocês quiserem dar um apoio aí pra mim. Sábado que vem, dia 24 galera, marcadinho, tamo junto e vamos nessa. Vamos lá, sorteios. Essa M4x4 que eu tô mostrando pra vocês vai ser o sorteio dos 9.000, porém ele vai ser um sorteio bem diferente. Vai ter dois ganhadores. Cada um vai ganhar uma dessas M4s. Sim, eu vou dar a mesma M4 pros dois pra não ter briga. Então, dois ganhadores, duas M4s, Neo Noir. Galera, que prêmio, hein? Que prêmio. Pra participar, é só participar do canal, comentar nos vídeos, deixar o like dos vídeos, participar das lives. Eu vou analisar, no momento que eu fizer o sorteio, o pessoal que realmente participou. Por exemplo, ganhou um Zé Ninguém lá, que apareceu uma vez no canal, comentou nesse vídeo do sorteio aqui e saiu fora. Esse cara não vai ganhar. Tá dito isso já. Agora, sorteou um cara lá que comenta de vez em quando, eu sei que assiste de vez em quando, participa das lives de vez em quando, esse cara vai ganhar. Porque eu sei que ele tá participando do canal do jeito dele, do jeito que ele consegue, tá? Então assim, galera. Pra participar, literalmente, você precisa comentar nesse vídeo aqui e depois participar do canal. Porque eu vou tirar os nomes através deste vídeo. Eu não tenho como tirar os nomes de todos os vídeos que tem no canal, tá? É impossível. Então, comentem nesse vídeo aqui, deixa o like pra dar aquele upgrade aí no canal também. Pra esse vídeo chegar longe, é muito importante. Se vocês puderem compartilhar em grupos do WhatsApp, do Facebook, com os amigos. Isso aí vai ajudar pra caramba. Aí, a gente chega mais rápido na meta também dos 9 mil inscritos, que vai ser a meta aí pra esse novo sorteio, tá bem? Então vamos lá, galera. Sem mais enrolações, vamos pro sorteiozinho da Glock. A gente já tem aberto aqui, galera, a página, né? Que eu faço sorteio. Tem todos os comentários aqui. Eu tirei os duplicados. Até tem o meu nome aqui no meio, mas desconsiderem. Se eu ganhar, eu vou sortear de novo. Teve 92 comentários. Tirando duplicados aí, sobrou um pouco mais de 30 aí, 40, por aí, galera. Tem bastante comentário. Mas enfim, tô passando aqui, ó. Se você não tá nessa lista aqui, é porque você não comentou no vídeo da Glock. Aí eu sinto muito. Vocês têm que assistir esses vídeos aqui até o final, tá, galera? Porque não adianta assistir dois minutos, pular pra hora que eu faço sorteio e não entender como é que faz pra participar do próximo. Até, por exemplo, o Joel aqui, ó. Triste, perdi. Cara, que comentário é esse, mano? Ele perdeu o sorteio passado, mas esse aqui é o próximo, tá ligado? Tem que ficar atento. Enfim, vamos lá, galera. Vamos começar. Cinco, quatro, três, dois, um... Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Gustavo Rodrigues. Essa Glock é o verdadeiro sinônimo de lindeza. Vamos ver quem é o suplente? Porque se o Gustavo não estiver apto, o suplente ganha. O suplente é o Alvin Rios. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui agora os comentários. Vamos filtrar aqui os comentários pelo Gustavo Rodrigues. E a gente tem o que aqui? Um comentário no vídeo do Barbudo Omito há bastante tempo. Dois comentários. Hum, será que esse Gustavo do Louco aqui é o mesmo? Eu tava participando há um ano atrás só, mano. Aí complica, né, cara? Aí complica eu passar pra ele aqui, ó. Tipo... Eu não sei se é o mesmo. Pode ser que nem seja o mesmo, que não é um sobrenome, né, tão incomum assim. E esse cara aqui teve só dois comentários nas últimas duas semanas. E o outro também há um ano atrás, cara. Eu acho que... Não tá apto, né, galera? Acho que vocês vão concordar comigo. E o Alvin Rios. Vamos dar uma olhada. Só pesquisar aqui. Tô acompanhando o canal por causa do Spyro. Muito fora. Deve ser foda, queria dizer. Alvin, valeu demais, cara. Eu acho que você nem... Entende por que é o sorteio ali, né? Mas, enfim. O Alvin também não tá apto, né, galera? Por mais que ele acompanhe o canal por causa do Spyro, não tá apto. Então, vamos fazer o sorteio de novo. Vamos... Vamos lá, gente. Substituir. Remover. Não comentou o suficiente. Não comentou o suficiente. Vamos lá. O próximo ganhador foi o Gabriel Fernandes. Ah, esse cara aqui, ele participa. Ele participa. Gabriel, parabéns, mano. De verdade, mano. Você participa, eu tô ligado. Você comenta em muitos vídeos. Olha só, rapaziada. Olha só isso aqui. Tem muito comentário dele há uma, duas, três semanas, quatro semanas. Bastante comentário. Ele cola bastante aqui no canal. Então, nada mais justo do que eu passar a skin pra ele, né? Então, ficou definido aqui. Quem que seria o suplente? Sida Amaral. Mas, enfim. Eu acho que a Sida Amaral é o Rigg, hein? Mas, essa é a teoria minha. Gabriel Fernandes, parabéns demais aí. Tamo junto, cara. Obrigado por acompanhar o canal. Espero que você continue acompanhando. E não se esqueça de continuar participando, galera, das lives, dos vídeos, pra participar do próximo sorteio, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido as skins, o sorteio, o resultado. Nos vemos na próxima aí. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho